Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje você vai aprender como o conteúdo gerado pelo usuário está mudando a forma como as marcas vão fazer publicidade em 2024, que é uma tendência, eu já falei sobre isso aqui. Mas antes, você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo, eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil, e sou o dono e fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar a sua marca a se posicionar corretamente e a ter uma expressão de marca cada vez mais competitiva. Se você acha que é o caso da sua empresa que está procurando esse reposicionamento ou criar uma marca nova, inclusive, acesse galileuanogueira.com.br e a gente vai falar com você, vai fazer uma reunião de briefing, a gente vai conversar um pouco sobre o seu negócio e montar uma proposta muito bacana. E se você quer aprender mais sobre Branding em uma imersão muito profunda para se tornar um especialista, se você estiver nessa jornada para se tornar um especialista em Branding, as matrículas do BDP Imersão Online estão abertas. Então acesse lá galileuanogueira.com.br e conheça o curso que vai mudar a sua vida como um grande estrategista de Branding, beleza? Lá no final eu vou te lembrar de dar 5 estrelinhas no episódio se você gostar e mandar para pelo menos 3 amigos, senão você perde o passaporte de cidadão no Galileia. Mas eu vou te lembrar lá no final porque eu sei que você vai esquecer. Então lá no final eu te lembro de novo, beleza? Vamos ao episódio de hoje. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que a gente já gravou aqui em épocas pandêmicas, em épocas à distância, épocas remotas. E hoje a gente vai falar sobre User Generated Content. Esse termo é maravilhoso, também é conhecido como UGC, em português aqui, né? Trazendo essa sigla, mas significa conteúdo gerado pelo usuário. Estamos aqui com Isabela Matos, seja muito bem-vinda ao Branding Tudo Podcast. Muito obrigada, sempre um prazer estar conversando com você. Isabela, se apresente pra nós, porque você tem um currículo que eu ia ler aqui, mas ela falou assim, deixa que eu me apresente que eu vou ser sucinta ali. Porque tem um monte de coisa, é empresária, é influenciadora, empreendeu com 12 anos, lançou livro, tem curso… Maluca! Maluca! Surtar, medicada, ela tá ótima. Não tô medicada hoje, gente, cuidado. Mas, bom, eu comecei minha jornada no empreendedorismo, quando eu tinha uns 12 anos de idade, então eu comecei muito criança. Eu nem sei o que eu sou sem o meu trabalho e sem empreender. E tudo eu fiz mais cedo, assim, né? Então, comecei a empreender com 12, aí me tornei influenciadora digital, além de empreendedora nativa do digital. Depois eu comecei com o negócio de moda, depois criei um negócio de educação, e aí um negócio de publicidades e palestras, e fui mãe, tenho dois filhos muito fofos, o Léo de 5 anos, a Maia de 3. Maravilhosos. Muito maravilhosos. E hoje em dia, o meu foco é ensinar as pessoas como entrarem no digital da melhor forma, principalmente através do conteúdo. A gente tá abrindo o leque da empresa de educação em outras vertentes, em outras frentes. E aí, tem essas coisas nada a ver minha, tipo assim, pós-graduada em filosofia, escrever um livro sobre a geração dos jovens. Tipo, tem uns pontos ali nada a ver. Mas eu acho que é isso que faz, enfim, eu ser eu. Então, tô muito animada. Tenho certeza que a gente vai agregar muito pra galera que tá ouvindo aí. Os cidadãos vão ficar muito felizes. Vamos começar, então, pelo conteúdo, pelo conceito de UGC. UGC não é um conceito novo. Quando eu fiz o MBA em Marketing Digital, lá em 2012, quando só tinha Orkut ainda, já se falava sobre User Generated Content, que, na tradução simples, é um conteúdo gerado pelo usuário. É aquele conteúdo que o próprio usuário pega o celular dele e fala, filma a sua experiência com a marca, seja com o produto, seja com o serviço, contando, por exemplo, como foi o uso daquele produto, as reações, o que ele achou, o que ele não achou. Na época que eu aprendi sobre o UGC, era a época da ascensão das redes sociais. Então, o que a gente via era o seguinte, marcas, vocês precisam ficarem atentas a esses usuários que estão gerando conteúdo sobre você, estão falando positivamente, geralmente, a maioria das vezes, e esteja atento a esse consumidor, mande um mimo pra casa dele, responda no post agradecendo a resenha, mande um e-mail um pouco mais carinhoso, enfim. A gente tinha um lado mais da publicidade ali, só pra reconhecer aquele usuário. Agora, a gente mudou o jogo, porque agora a gente tem rede social explodindo, TikTok explodindo, resenha, review, tudo isso já faz parte do nosso cotidiano, e as marcas agora querem usar o UGC. E a minha primeira pergunta pra você é, qual é o benefício de uma marca usar o UGC? Eu vou responder a pergunta só, uma coisa que eu acho muito interessante do UGC, eu acho que é o contexto, né? Quando as redes sociais começaram, todo mundo que produzia conteúdo nas redes sociais era um usuário, não tinha uma profissão de influenciador. Hoje em dia, com essa profissão de influenciadores, as pessoas, essa coisa do amigo te contar sempre vai ser a melhor forma de, enfim, você confiar numa empresa, se um amigo te indica ela. Hoje, com influenciadores, caiu um pouco, caiu bastante, na real, essa credibilidade, né? Porque a gente sabe que esse influenciador está sendo pago. Então, eu acho que no início, é bem isso que você falou, no início já se falava sobre, talvez de outra forma, eu não ouvi sobre, né? Eu fui ouvir muito depois. Quando eu estava fazendo, a faculdade estava nascendo, basicamente. Mas o que eu enxergo hoje é, com a ascensão do TikTok, eu sou muito TikTok heavy user, assim. Então, eu… Vive lá dentro. Vivo, eu amo lá. Então, com a ascensão do TikTok, o que eu tenho percebido é isso. As novas celebridades, principalmente no TikTok, não são as celebridades, entende? São pessoas comuns, fazendo suas coisas comuns, e elas são famosas por serem quem elas são. Isso que é muito louco. E o GC, eu acho que ele vem muito, ou o GC, né? Ele vem muito com essa questão de… Eu acho que ele facilita pra marcas poderem ter um alcance maior e terem mais pessoas falando sobre a sua marca que não seja só o seu rosto. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz… Eu comecei a fazer o GC há uns cinco anos atrás. Quando ainda não era uma pauta quente. Porque a minha cabeça era assim. Eu comecei no meu negócio, eu dava peças pras meninas mais populares da escola pra essas meninas usarem, porque aí o efeito cascata todas as outras iam querer usar também. Porque eu vendia roupa. Então, eu entendi que existe uma influência ali numa pessoa que é influente dentro do grupinho dela. Quando eu fui pra internet, e eu vi as cifras, literalmente, né, tipo assim, de milhares e milhões, mas assim, de milhares principalmente de reais por uma postagem de um influenciador. E fiz algumas com influenciadores tendo a minha marca de roupa de varejo ali, de moda. Eu vi que nem sempre isso ia trazer o resultado em venda para um pequeno, médio negócio. Então assim, é muito bom pra construção de marca, pras pessoas conhecerem mais que marca é essa aí que tá surgindo. Que nem Bau fez, que nem várias outras utilizaram os influenciadores pra… A gente tá aqui. Do nada virou uma marca que todo mundo queria. Mas não necessariamente convertia em venda a ponto de pagar aquilo que eu tinha investido. Então, pra um pequeno empreendedor, pras marcas grandes também é muito interessante. Mas pra um pequeno empreendedor, você quer venda. Tipo, a construção de brand é muito importante, mas se você não consegue retornar aquilo pro seu negócio em venda, você sente que não tá valendo a pena. Você ainda não tem tanta essa cabeça de brand que eu acho que o teu papel é muito importante pra mudar isso. Porque quanto mais forte o branding, mais você vende naturalmente, né? Então, a importância pra mim é assim. O primeiro ponto é… Por que que eu comecei a fazer o GC há muito tempo atrás, quando eu tinha o meu negócio? E por que que eu falo pras pessoas também fazerem, seja você um empreendedor, ou seja você alguém que produz conteúdo, né? Eu pegava, eu pagava mais barato por uma, sei lá, uma menina que tinha a cara do meu negócio. Ela, cara, ela produzia conteúdo muito bem, mas não necessariamente ela tinha uma audiência. Pra ela, ela não via aquilo como trabalho. Às vezes, ela trabalhava e só produzia porque era o hobby dela. Então, eu pagava um valor que às vezes era 10, 20 vezes menor do que eu pagaria pra um influenciador, pra pessoa tá ótimo, porque não era o trabalho dela. Era uma adenda ali na renda. Eu literalmente pagava o que a pessoa pedia. Eu falava, quanto você cobraria pra fazer sete… Sete fotos e sete vídeos com sete looks diferentes. Tipo, uma foto e um vídeo pra cada look. E me mandar, não precisa postar. Só me mandar. Eu nem sabia que era o GC. Eu só fazia isso porque era mais barato e eu conseguia pulverizar em, tipo, 10, 15 meninas ao invés de fazer com uma, entendeu? Um modelo, só uma influenciadora. Exatamente. O que é horrível, porque eu sou influenciadora, gente. Não para de contratar, mas assim… Mas eu conseguia ter muito mais gente diferente. Falando sobre o meu produto, a única diferença é que eu não rodava isso em anúncio. Que é o mais genial pra mim. Eu usava isso como conteúdo pro meu negócio. Então, eu conseguia gerar conteúdo com pessoas que geravam conteúdos diferentes muito bem. E eu pagava menos do que o esforço que eu teria para gerar esse mesmo conteúdo, entendeu? Então, eu conseguia diversificar a cara da minha marca com meninas muito diferentes. Então, esse primeiro ponto, mais barato. E você consegue, se você faz uma estratégia de tráfego bem feita com esses conteúdos de usuário, você consegue ter um retorno muito maior, principalmente pela onda do TikTok e das pessoas acreditarem mais em pessoas que elas não conhecem o rosto necessariamente da internet, né? Que não são celebridades tão conhecidas. O segundo ponto, eu acho que é para as pessoas que querem se tornar produtores de conteúdo UGC. Às vezes, você sabe produzir conteúdo, mas a construção de audiência é algo que leva tempo. Então, eu acho que é um caminho para você começar a monetizar o seu trabalho. Se você é apaixonado por produção de conteúdo, assim como eu sou, se eu não tivesse a audiência que eu tenho, eu usaria a minha habilidade de produzir conteúdo para monetizar isso para as maiores marcas. Então, eu vejo que está se tornando uma profissão que muita gente consegue ganhar, às vezes, cinco, seis mil reais por mês que a pessoa não conseguiria. Às vezes, uma adolescente, sabe? Que, às vezes, nem saiu da faculdade, saindo da escola. E ela é apaixonada por produzir conteúdo e está conseguindo monetizar e, literalmente, mudar de vida. Então, eu acho que o benefício é isso. É mais barato, mais alcance. Se a estratégia for bem feita e se o conteúdo for bem feito, que eu acho que é um grande X da questão, para os dois lados. Excelente. E aí, quando a gente fala desse benefício para as marcas, eu acho que você tocou num ponto muito bom, né? Primeiro, é a questão de custo. Você tem um pequeno empreendedor que começa a usar mais facilmente hoje uma audiência que já consome o produto, já sabe o que o produto é. Aquele anúncio é mais real. Aquele anúncio é mais próximo da nossa realidade. Quando a gente vê uma influenciadora com cinco milhões de seguidores falando de um jogo de lençóis de cama, a gente até entende que ela pode até usar, mas ela tem cinco milhões. A gente sabe que ela recebeu por aquilo. A marca aprovou, ela teve que fazer uma revisão, uma edição. Às vezes, ela tirou coisas que a marca quer, não quer, etc. E o DC tem uma proposta que é o oposto, que é justamente valorizar o ponto de vista de quem é uma pessoa que comprou o produto e deixar livre. Óbvio que tem uma edição para tornar o vídeo fluido, para tornar o vídeo mais fácil de ouvir e fácil de visualizar também. Mas o DC tem essa proposta de ser mais caseiro, digamos assim. Isso aproxima mais o consumidor para olhar para aquela marca com mais verdade? Com certeza. E o que eu vejo é assim, no TikTok, os vídeos normalmente que mais viralizam e que às vezes criam uma trend nova, né? Essa tendência de um tipo de produção de conteúdo com algum assunto ou um formato específico são os conteúdos mais… Peguei o telefone, não vai sair a gravar. É bizarro. Então, no TikTok, eu já testei várias coisas e o que mais performa é isso. E o que eu vejo para as marcas é… Como uma marca, o que você quer? Você quer que as pessoas gostem da sua marca. E eu acho que como uma marca, você quer que elas gostem a ponto de elas quererem indicar para um amigo aquele produto que ela comprou. Então, eu como dona de marca… Agora não mais, né? Mas assim, como durante 13 anos dona de marca, a coisa que mais me deixava feliz é quando, sei lá, vinha numa publicação ou quando eu via alguma postagem de alguma cliente espontaneamente falando de um produto ou postando um story falando eu amei muito, a qualidade é maravilhosa. Eu falava… A gente está no caminho certo. E ao mesmo tempo, quando eu compartilhava isso, isso passa a virar uma prova social para as outras pessoas acreditarem e confiarem mais nessa marca. Então, com certeza, algo mais orgânico, algo que… E aí, eu acho que tem também um X da questão, que é assim, você tem que ter algum guia para a pessoa, por exemplo, quando eu recebo briefing de marca, uma coisa que eu sempre falo, mesmo sendo influenciadora, né? Uma coisa que eu sempre falo é eu tenho que produzir do meu jeito. Porque se eu sei comunicar com as pessoas do meu jeito, me deixe fazer do meu jeito. E as marcas que me deixam fazer do meu jeito são as marcas que mais têm retorno. Tipo, tem uma marca que eu faço publicidade de aluguel de carro e tal, todas que eu faço é da minha cabeça. Eles falam, vai com Deus. Só não fala, tipo, o nome de concorrente, coisa e tal. Vai com Deus. E são as que mais performam. Porque é a minha criatividade. Quando já vem um briefing, normalmente é meio merda, publicidade. Mas eu entrego mesmo assim, o que eu posso fazer, né? Porque aí o cliente enxergou você como um grande banner. Exato. O que é que eu posso fazer? Mas eu brigo muito e eu tento aceitar mais quando tem essa liberdade criativa. Porque eu sei que vai ter um retorno melhor. E eu sei que pra mim também é melhor ter uma publicidade com muita visualização, com muito retorno, com muito comentário positivo, com muito… Às vezes, muito compartilhamento, sabe? E o que eu enxergo é isso. Tem um guia que é assim, não fala o nome do concorrente. Se a nossa cor é laranja, não usa azul. Sei lá, se a do concorrente é azul, não usa azul. Só isso. Mas assim, o jeito que você vai falar, a ordem que você vai falar, o que você quer falar, fale. Porque aí você vai ter diferentes óticas sobre aquilo que você vende. Se você guia o discurso de todo mundo sob uma ótica, tem uma outra que talvez você não viu marca. Que uma pessoa comum, às vezes, viu no seu negócio. Então, com certeza, essa questão mais orgânica, ela traz um benefício muito grande pra marca. Porque é essa impressão que dá de que alguém, um amigo, viu, gostou e te indicou. Numa roda de amigos, dificilmente você vai falar, comprei um lençol de quatro mil fios da empresa XPTO, nananã. Você vai falar, eu tô dormindo nas nuvens, você não tem noção. Você não tem noção do lençol que eu comprei. Tipo assim, é caro, mas vale a pena. Juro pra você. E aí, a marca nunca gostaria que você falasse, é caro. Mas às vezes falar, é caro, mas eu juro que vale a pena. Traz essa coisa de… Essa dimensão de verdade, né? Porque a gente sabe que é caro também. Não adianta, por mais que a gente tenha… Ficar fingindo, né? Ah, é baratinho. Não é. E assim, o ponto dessas marcas também optarem por esse tipo de coisa é que a gente vai pra uma outra tendência pra 2024, que eu dei aula de tendências recentemente, tô com isso fresco na cabeça. É justamente a busca que os consumidores têm por autenticidade das marcas. Então as marcas… O consumidor tá querendo cada vez mais marcas muito autênticas. E a autenticidade, ela tá baseada em três pilares. Primeiro, você contar uma história que é só sua, que a sua marca tem e ninguém pode copiar. A segunda coisa é uma marca que ela é franca e honesta quando ela erra também. Então, basicamente, ela simplesmente assume, ela fala. A marca de roupa de cama, ela sabe que é cara. Ela não precisa ficar fingindo que é o investimento, ai, o custo-benefício é bom. Ela sabe que ela tem um valor elevado, mas ela só precisa justificar pra você que vale a pena pagar. E a última coisa é que as marcas se importem com o que eu também me importo. Então, quando eu vejo numa marca que ela tá lá defendendo uma causa, por exemplo, no meu caso, LGBTQIA+, eu vou ter muito mais olhar pra ela e achar ela mais autêntica porque ela tá defendendo uma bandeira, ela tá comprando uma briga, ela tá se colocando no lugar que hoje gera muita tensão na sociedade. Então, essa marca, pra mim, é considerada autêntica. E aí, quando eu tenho UGC e as pessoas estão falando ah, é caro, ah, eu juro pra você que vai valer a pena, por mais que essa frase soe um pouco negativa, ela traz muita verdade. E principalmente o fato de se essa marca, por exemplo, patrocina esse anúncio, essa mídia paga com esse vídeo falando exatamente isso, eu, pelo menos, olho e falo, cara, essa marca é forte. Ela não tá nem aí, ela sabe exatamente o que ela é, ela tá botando dinheiro pra falar esse tipo de mensagem. Então, ela não tá com medo de se expor. E aí, eu queria ouvir de você o seguinte, ainda existe um certo receio das marcas ouvir realmente a opinião do consumidor pra usar o UGC? Porque eu vejo que esse UGC ainda é muito, aqui no Brasil, tá chegando de uma maneira mais tímida, algumas marcas já estão usando, já dei uma olhada em marcas que estão realmente pagando pra criadores de conteúdo criarem conteúdo do UGC e usando esse conteúdo pra ser patrocinado na mídia paga. Mas eu ainda vejo um certo roteiro também, do tipo, olha, você vai poder fazer, mas não é tão do seu jeito assim. O que você acha que tem essa resistência? Uma marca que pra mim tá usando o UGC de um jeito bizarro, assim, de bom, é a Simple, a Simple Organic. O TikTok é, tipo, dominado por anúncios de UGC da Simple. Foi uma das primeiras que eu vi realmente fazendo bem. Realmente pegando o vídeo de alguém que você via no perfil da pessoa que é assim que ela produz todos os vídeos e tacando dinheiro em patrocínio, sabe? Em ad no próprio TikTok. Tanto que virou uma marca muito queridinha da geração Z, sabe? Sobre skincare. Então eu acho que isso mostra muito, assim. Uma outra coisa, saiu uma matéria na Meio Mensagem sobre o que motiva as marcas a investirem em influenciadores, quais eram os influenciadores mais queridos do Brasil recentemente, que a Bianca, inclusive, tá em primeiro. E aí eu tava lendo essa matéria toda. E uma coisa que me chamou atenção é que nos tipos de conteúdo, é que eu não tô com a matéria aberta, eu tô só com o print aqui, mas os tipos de conteúdo ou os tipos de investimento em influência que as marcas faziam. Aqui nessa pesquisa tá dando que o User Generated Content, né, o UGC, é 60%. Embaixador de marcas, 57. Afiliado, 10. E demais perfis, 3. Então, isso pra mim chamou muita atenção. Porque eu falei, caramba! Então, peraí. Tudo bem que aqui não tá falando necessariamente de dinheiro, mas a quantidade, né, da galera… Da preferência também, né? Mas eu acho que isso mostra pras marcas que os tempos tão mudando. Tipo assim, ou você é aquela velha história, blockbuster e nanana. É assim, tá mudando. Ou você pega e joga com o jogo, ou você vai ficar pra trás e não tem como, entendeu? Tem marcas que… Ah, mas a gente é muito consolidado. Tá, mas daqui 10 anos será que você vai ser com essa geração que é totalmente digital, que cresce? Porque a gente tem carinho pelas marcas que crescem com a gente. Se você não tá no ambiente e com a comunicação da galera jovem agora que vai crescer e vai ter carinho pelas marcas que estavam ali naquele momento, daqui a pouco você pode virar obsoleto por mais que você seja gigante hoje. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante pras marcas entenderem. Sobre ouvir a opinião do cliente, eu acho que as marcas têm muito medo. E tem medo… Eu não acho que é infundado o medo das marcas. Tipo, tem medo. Medo de dar errado, medo de pararem de comprar, medo de cancelarem. A gente vê tanto cancelamento e na bolha do digital parece que o mundo inteiro tá falando sobre aquilo, né? E não tá. Então, eu acho que as marcas têm medo. Só que uma coisa que eu defendo muito quando a gente fala de digital, principalmente de conteúdo, é que você tem que ser contra-intuitivo. Não dá pra você fazer o que todo mundo faz. Não dá pra você falar o que todo mundo fala. O mesmo formato. Sabe? Tipo, o formato que todo mundo faz. Aí as marcas postam fotos de campanha publicitária e elas só pegam tipo, recortes da campanha e jogam… Sabe assim? Aí vem Bis, por exemplo, e fez aquela falando sobre o maior trocadilho da história. Sim, acabou de sair da rua. Cara, eu fiquei tipo assim… É isso. Isso é conteúdo. Não deixa de ser profissional. Não deixa de ser uma mensagem de marca. Não deixa de ter um monte de mensagem subliminar sobre a marca, a cor da marca. Mas entendeu o que a galera gosta. É o entretenimento. Então, eu acho que entretenimento tá muito ligado também com histórias. Então, quando você pega o GC e usa bem, você utiliza a identidade de cada uma dessas pessoas pra reforçar a autenticidade da sua própria marca. Entendeu? Uma outra coisa que é muito importante é essa questão do contra-intuitivo é assim. Você não imagina que uma marca falaria eu sei que é caro, mas vale a pena. Tipo, nem sempre o que é barato é o que vale a pena. Às vezes, o que é caro vale a pena. É melhor do que você dormir, sei lá, vamos falar do lençol. Melhor do que você dormir todo dia meio mal, é melhor você dormir todo dia muito bem e parcelar. É caro, mas tem tanta coisa que é cara na vida. Entendeu? Tipo, é contra-intuitivo você ver uma marca falar isso. E por isso, chamaria mais atenção e falaria quer saber, vou comprar de você. Só de raiva. Só porque você foi fera de me falar isso. Você não maquiou e fingiu que não. Porque eu acho que às vezes as marcas acham que o público é idiota, sabe? Tipo, se eu não falar ninguém vai perceber. Não, todo mundo percebeu. Todo mundo tá falando sobre isso, só que você tá numa cortina de fumaça tipo, se negando. Ó, ninguém viu. É tipo minha filha brincando de esconde fechando o olho, sabe? Tipo, sumi. Se tá fechada ela tá sumindo. Não, eu tô te vendo, filho. Eu tô te vendo. Eu acho que é um pouco isso. E é curioso porque assim, a gente… Ontem eu também dando aula de tendências, né? A gente tava falando sobre uma dicotomia do minimalismo-maximalismo no design que vai ter esse ano. Então, as marcas todas foram por minimalismo nos últimos anos. Todas ficaram meio clean, muito parecidinhas. E aí chega no ponto de venda ter uma marca pink, coloridona, ela chama atenção e as pessoas voltam a olhar pra esse tipo de marca. E eu vejo que nessa questão de você ter essa autenticidade, justamente por esse medo de ser cancelado, a marca tem todos os seus compliances, aquele regulatório ali que não deixa ela falar muita coisa, que justamente você se posiciona muito bem quando você decide na contramão. Então, isso me lembra de um case muito antigo que já saiu em vários livros. Na faculdade, a gente falou muito sobre isso. Eu não lembro exatamente a ordem das marcas, mas a gente tinha, se não me engano, a Hertz, aluguel de carros nos Estados Unidos, que era a maior marca, o maior faturamento, e tinha a Ives, que era a segunda maior. E a Hertz, ela era líder de categoria há muitos anos. E a Ives um dia chegou e falou assim, tá bom, eu vou assumir meu lugar de segundo lugar mesmo. Então, vamos fazer uma campanha pra falar que eu sou o segundo lugar, eu assumo que eu sou o segundo lugar, mas alugar comigo é muito melhor, porque você vai ter sempre carro à disposição, você vai ter sempre uma marca brigando pra ter o melhor preço, pra tirar você do primeiro lugar. E você vai ter um suporte muito mais próximo, porque a gente não tem tanto cliente pra atender. Maravilhoso! Então, quando ela se posiciona desse jeito, ela chama a atenção de as pessoas falarem cara, é isso. Tipo, enquanto a outra tá ali dizendo, eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor tarifa, eu tenho o melhor quilo, ela fala, não, eu sou o segundo lugar, tá tudo bem, eu não tenho nenhum problema em ser o segundo lugar, porque eu vou te oferecer uma experiência do cliente muito melhor. Então, a gente tá vendo esse movimento, a gente viu no Super Bowl agora o anúncio do Kenny West, que ele é o oposto do Super Bowl, não olhando pra figura Kenny West, mas olhando pra... É o momento que as marcas gastam bilhões fazendo publicidade filmada cinematográfica, numa qualidade cinematográfica, com a Beyoncé, com não sei quem, e vem uma pessoa que filma do iPhone dentro do táxi. E foi o mais falado. E foi o mais falado, ele de fato teve seu faturamento ali, é uma pessoa que filmou num táxi escuro, que não dá pra ver nada direito, assim, você não consegue entender o que ele fala direito. E ele ainda fala, a gente gastou todo o dinheiro no lugar onde ele falou. A gente gastou todo o dinheiro pra pagar o anúncio, mas o dinheiro pra produzir o anúncio a gente não teve. E aí, ele chama atenção também. Então, aqui tem um jogo que eu sei principalmente, é que o UGC ele vai chamar atenção no meio desse mar de publicidade cinematográfica. Então, uma hora que você tá passando você começa a ver, no TikTok acontece muito isso comigo. Às vezes eu tô rolando, aí vem um conteúdo lá de uma pessoa, aí eu falo, nossa, isso aqui é um anúncio? Eu nem vi que era um anúncio. E lá embaixo tem lá, público, bonitinho, pequenininho. Mas é bem pequenininho, né? O do TikTok, é bem pequenininho. Mas o ponto é que eu tava assistindo o conteúdo porque eu achei ele legal. Não é porque eu, ah, se eu soubesse que era publicidade e pularia, não, eu comecei a assistir. E esse UGC, por exemplo, que eu vi era de uma pessoa que tava usando o skincare, eu não era, acho que não era da Simple. Só que a pessoa tava contando cinco foras que ela já levou na vida, enquanto ela usava o skincare. Então assim, eu no final tava assistindo pela fofoca, mas ao mesmo tempo a pessoa tava ali, tipo, ah, tô usando esse hidratante aqui. Gente, vitamina C é um bafo, né? Mas então, aquele boy que me deu um fora, fez não sei o que, ela vai inserindo as mensagens de uma maneira tão sutil na comunicação que você fala, cara, que legal. E é legal de assistir a pessoa, é legal de assistir o conteúdo e o produto, ele tá ali simplesmente pra ti um dia, quando você estiver pronto pra abrir a gaveta da compra, você falar, ai, lembrei daquela influenciadora, aquela marca dali, vamos pesquisar um pouco mais. Existe algum risco de fazer o UGC? A marca contrata, contratei a Isabela March pra fazer o UGC pra mim. Tem algum risco? Cara, eu acho que o risco é até menor do que de influenciador, sabia? Porque quando você pega o UGC, você tá pagando pelo conteúdo. E você paga pelo direito de imagem. Então, você paga pelo conteúdo e o direito de imagem e de distribuição que vai começar a ser mais bem remunerado para os produtores de conteúdo. Porque ainda tem muito essa visão do influenciador, você paga muito, o UGC você paga pouco. Então, eu acho que com o tempo isso vai mudar um pouco. Mas eu acho que o risco é menor, porque assim, contratar a Isabela não tem risco, tá, marcas? Porque eu sou muito de boa, eu sou uma pacata cidadã, mãe, dificilmente eu vou entrar em polêmica. Eu só quero ficar na minha casa, trabalhar e ler meu livro. Exato. E ver minhas sériezinhas. Então, tipo, eu sou muito na minha. Mas assim, um influenciador. O que eu pensava era muito isso, assim. Às vezes você pega um influenciador. Ótimo, ele tá num momento ótimo, ele tá arrasando, dá tudo certo, nossa, vai arrasar pra sua marca. Amanhã, ele pode fazer uma cagada. Tipo, ele pode fazer uma cagada colossal. E ainda pode estar o teu anúncio ali aparecendo. E você não sabe. E aí, você tem ali até um, você pode ter um, sei lá, multa ou rescisão de contratos se for durante muito tempo, se você fez algo que prejudica a marca ou que tá dentro de preconceito, enfim, isso e aquilo e tal. Só que já foi, o dano já foi, entendeu? A marca associada já foi. E não é um dano que nunca mais você vai se recuperar daquilo. Eu acho que a gente tem essa visão muito catastrófica. Tipo assim, calma. Nada, o Kanye West virou tipo, caraca, gênio de novo. E ele, pô, falou de nazismo e tudo aquilo. Então assim… Supremacia branca. Supremacia branca. Um cara como negro, inclusive. Então tipo assim, ele claramente é um cara muito controverso. E o mundo não acabou. Ele tá lá, continua lá. Ele quase acabou. no caso de negócios, ele disse que só tinha dois meses de caixa pra manter a empresa em pé. Mas ele continuou como artista ali. Ele teve sete milhões pra fazer o Super Bowl. Sete milhões de dólares, vamos lembrar disso. Então assim, o mundo não acabou. Dinheiro, dinheiro. Sim. Eu acho que não faltou dinheiro ali, né? Mas o… Mas digo assim, se até nesses casos muito extremos… Essas pessoas estão aí até hoje… Não tô falando tipo, seja cancelado, mas tô falando, calma, tipo, tem… Entendeu? Não, quando acontece, não é que… Eu acho que vou dar o exemplo do Biz aqui. O Felipe Neto fez uma ação com o Biz. Ah, a Mondelez vai falir. A marca Biz vai sair do Brasil. Não vai. Não vai. Por mais controverso, por mais comentários… Eu falei isso na época. Você só tem uma crise mesmo quando você sair no Fantástico, quando você sair no Jornal Nacional, que você tem 20 milhões de pessoas assistindo, 22 milhões de pessoas assistindo simultaneamente pela TV. E aí isso se reverbera em milhões de veículos depois no dia seguinte, depois se reverbera em todas as redes sociais. Aí você tem uma crise. E aí você tem o Inmetro falando que o seu produto foi reprovado, que usava uma substância cancerígena. Aí você tem uma crise. Todo o resto, você tem sim, eu não tô dizendo que não existem crises, mas você tem crises que são gerenciáveis, que elas não são necessariamente a crise que destroem a reputação de uma marca. Uma marca tem 45 anos, ela faz uma ação com o Felipe Neto. Você acha que os 45 anos vão ser jogados no lixo? Não vão. Então a gente tem, desculpa ter interrompido, mas é que eu preciso falar sobre isso também. Tá certíssimo, porque é muito isso. E às vezes sai no Fantástico e também a vida volta ao normal. Isso que é bizarro. Tipo, às vezes no BBB a pessoa é cancelada, eu te odeio, nossa, morre. Passa tipo um tempo, sei lá, já de picô, você lembra o quanto odiada ela era no BBB? Era tipo assim, morre, eu te odeio. Aí ela saiu do BBB, ela segurou a pose e tipo, fez a novela, odiada de novo. Então tipo, o mundo não acaba, entendeu? E eu acho importante também reiterar isso, porque parece que a galera tá tipo, meu Deus, meu Deus. Eu acho que você tem que se importar pra você não cometer um erro que inclusive vá ferir a tua honra. Assim, tipo, o que você acredita, os seus princípios, os seus valores. Às vezes a gente erra, só que você errar numa proporção muito grande é como se o erro fosse estregado na sua cara durante muito tempo. Sim, e que as pessoas esquecem, principalmente no digital. Daqui a três dias estão falando de outro assunto, de outro erro, de outra marca. Só que eu acho que os riscos de o GC é assim, eu acho que você tem que fazer um processo bem feito, porque por exemplo, você tá pagando pelo conteúdo. Então tem que ter algum tipo de… Eu acho, ó, como eu faria o GC. Eu, Isabela, como eu fazia, tá? Um vídeo da Isabela agora, vai ter um vídeo agora que vai pro feed dela. Exatamente, como eu faria. Eu faria o seguinte, eu pegaria, eu sou o empreendedor, tá? E aí depois eu sou o conteúdo do GC, eu sou o conteúdo, né? Então eu sendo empreendedora, o que eu faria? O primeiro ponto, eu montaria um briefing, um briefing de… Ou seja, um guia. Esse briefing não ia falar como fazer o seu discurso, como fazer o seu conteúdo. Não, nesse briefing ia ter vários exemplos de conteúdos legais, não de publicidades, conteúdos legais. Às vezes o skincare contando fora, as que eu tive, tipo, exemplos de conteúdos, às vezes da própria pessoa. Então, conteúdos seus que eu achei os mais legais, assim, que mais tem a ver. Eu mandaria essas referências. Ó, só não pode fazer isso de jeito nenhum. Ia ter nesse briefing. Não falar a marca tal, não usar a cor tal, não falar o palavrão tal, porque senão eu não consigo nem patrocinar. Se vem um palavrão, se vem… Por mais que seja legal e espontâneo, tipo, você não consegue patrocinar, você não vai conseguir, entendeu? Então, o que não pode de jeito nenhum. E aí tem uns não pode, que é muito idiota, né? Que é assim… Idiota. Idiota, você pode patrocinar. Você não pode patrocinar, entendeu? PQP. Exato, é. Mas não fazer, sei lá, sinal de arma, também não pode patrocinar. Não fazer um gesto pornográfico, sabe assim? Tipo, beleza. Só o que não pode de jeito nenhum. Tirando isso, usa a sua liberdade criativa e mande pra provoção. Assim, eu só tenho que mostrar mais ou menos o que eu gosto do teu conteúdo. Por que eu tô contratando você? Porque você entra no perfil de alguém, tem vários conteúdos que você gosta, tem outros que, tipo, não tem tanto a ver, não ficaria tão legal aqui. Ou, por exemplo, o produto tem que aparecer em algum momento. Tipo, coisas que são básicas, mas quando você edita discurso, não é mais o GC. Entendeu? O discurso… Ah, um exemplo. Oi, gente, tudo bom? Não, não é mais o GC. Não é mais o GC. Ah, eu acho que esse briefing é justamente essas mensagens chaves que eu gostaria que eles tivessem no conteúdo que você for produzir. O básico, exato. É, do tipo, você precisa mostrar o produto, em algum momento você tem que falar o nome. É, você pode pegar referência visual. Então, assim, ah, visualmente seria legal se tivesse num ambiente um pouco mais claro, se pudesse. ou se nanana, mas também é uma referência visual. Não é tipo um… Tem que ser, tá? Tem que alugar um hotel, um quarto de hotel e fazer o conteúdo lá dentro. Então, você vai pagar o alugador do hotel, não vai, né? Então, primeiro, eu mandaria um briefing. O segundo ponto… E esse briefing dessa forma. Segundo ponto, eu teria um contrato bem redigido de direito de imagem. Então, você precisa que essa pessoa do conteúdo GC, ela libere o direito de uso de imagem dela para patrocinar com a imagem dela por um período X. se você quer veicular esse anúncio por seis meses, você precisa de um direito de imagem por seis meses. Porque você pode tomar um processo se você não tiver o direito de uso de imagem e tem muita marca que não pega. Então, isso eu acho muito importante. Quando você é influenciador, você assina um contrato e dentro dele tem o direito de uso de imagem. Então, no GC, também ter. Você precisa só de direito de uso de imagem, veiculação da imagem com finalidades comerciais e coisa e tal. Acho que quando você tem isso e vem os conteúdos e você o aprovar, eu acho que tá muito mais sobre... Ah, vamos mudar só, sei lá, eu vou editar aqui, cortar um negocinho ou outro. Mas se você muda o discurso, então, você não tá sabendo fazer o GC. Relate, vai pra próxima. Você tá com a mesma cabeça de publicidade. Vai pra próxima, exato. Daqui a pouco, talvez, você entenda e aí você entra de novo. Porque senão, não vai funcionar tão bem. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Porque aí você tira os riscos tão grandes. Que é o risco de você pagar por um conteúdo que tá falando tudo que não pode, tá com a roupa que não pode, tá num lugar que não... Entendeu? Não mostrou o produto. E você tira esse risco e você tira o risco de você tomar processo e de tá fazendo algo errado. Né? Tem que ter ali acordado também quanto você vai pagar, em quantos dias, tudo bonitinho, emissão de nota, emite nota. Por mais que seja um produtor de conteúdo pequeno, tem que ter uma emissão de nota ali. Então, isso, eu acho que tira o risco. Né? E o segundo ponto, se eu fosse, então, uma produtora de conteúdo do GC, eu me preocuparia em ter um portfólio, em ter um portfólio de conteúdos que eu faço, os meus melhores conteúdos ou conteúdos do GC que eu já fiz. Eu me preocuparia, sim, em também assinar um direito de imagem, assinar um contrato que tivesse ali em quanto tempo a marca vai me pagar, qual é a multa caso ela não me pague. Porque ali, você diminui o risco pra você mesmo. Porque se uma marca não pagar e você não tem nenhum contrato sobre aquilo, é muito difícil você ir atrás. Principalmente se for uma marca grande, talvez você nunca receba esse dinheiro, entendeu? E tem um ponto também que você falou de justamente conseguir se blindar do ponto de vista da marca, usar o direito de imagem. A gente tem um lado inverso também, que é eu fazer um GC da Isabela Mate Store. E aí, você se envolve no escândalo e eu falo, cara, eu não quero que meu anúncio fique rodando com essa marca que acabou de falar de, sei lá, X. Exatamente. Então, eu preciso que ele… O contrato do meu lado como produtor de UGC também, eu preciso mandar derrubar. Eu posso falar, pode sair a publicidade caso eu, como produtor de conteúdo me sinta em risco, por exemplo. Dentro de… Aí você coloca preconceito, ou injúria, o que seria inegociável a sua imagem estar atrelada com essa marca. Ótimo ponto que você falou. Eu acho isso essencial porque quando uma marca tá botando grana num anúncio e é o seu rosto, quando você tá começando em produção de conteúdo, tipo, beleza. As pessoas não conheceriam o seu rosto. É até legal porque elas passam a conhecer o seu rosto. Você pode até se tornar um influenciador a partir desse caminho aí. É um caminho que não é o caminho tradicional do influenciador, mas, pô, muito bom. Só que, ao mesmo tempo, desgasta a imagem. Então, se você tá sempre aparecendo numa publicidade pra uma marca tal, dá uma desgastada. Parece que você fez uma publi muitas vezes pra muita gente, entendeu? Sim, exatamente. Então, eu acho que também você tem que tomar cuidado com a marca que vai te contratar porque é a sua imagem e, no fim, a gente tem a nossa imagem. Então, isso que você falou é excelente. Então, eu acho que assim, com isso, você tira os riscos e diminui. Eu acho que os prós são muito maiores do que os contras se você faz bem feitinho assim por trás, sabe? Desde sempre. Marcas, tomem cuidado quando vocês forem fazer conteúdo com o GC justamente pra manter essa naturalidade pra gente conseguir que sejam realmente um conteúdo gerado pelo usuário. E, como tudo que se prolifera na internet, a gente já tem um mercado de produção de conteúdo do GC. E aí, a Isabela trouxe um ponto aqui que eu acho que é legal pra gente concluir que é o seguinte. Daqui a pouco, a gente vai ter os famosos que criam o GC. Eles não são influencers. São pessoas que criam o GC pra outras marcas. Só que eles já venderam tantos direitos de uso e etc pra tantas marcas que tem uma hora que você vai lá e fala cara, eu já vi esse cara falando de um monte de marca. E aí, a gente volta para o mesmo lugar de novo. Estamos tendo uma pessoa que está sendo paga para falar sobre isso. E aí, vai criar os novos? Vai criar os novos. Isso é bom, porque também vai reciclando o mercado, né? Exatamente. E também tem o lado dos anunciantes, das marcas entenderem que o GC… Acho que tem um ponto aqui que a gente não falou que é justamente a diversidade de consumidores. Então, se no final você fala assim, ah, vou contratar a Isabela pra fazer o GC pra mim. Aí, eu olho o portfólio dela. Ela já trabalhou com 49 marcas. Eu ficaria receoso. Eu falaria, cara, vamos pegar um rosto novo? Vamos pegar uma pessoa que está começando agora? Vamos pegar… Ou então, vamos trazer a Isabela e mais 16 pessoas que têm 500 seguidores, 200 seguidores, pessoas desconhecidas, de fato, mas que criam conteúdos muito bons? Porque, de novo, a gente vai ter um squad de pessoas que criam o GC profissionalmente, que aí, daqui a pouco, vira um garoto propaganda e daqui a pouco vira um influenciador também. Então, eu acho que era legal que as marcas também tenham esse racional, que é… O próprio nome já diz. É o conteúdo gerado pelo usuário. O ideal não é você pagar para o usuário gerar um conteúdo para poder fazer para a sua marca. O ideal é você fazer um social listening, olhar para as redes sociais, ver se tem consumidores reais que já estão falando sobre isso e você comprar o que eles já fazem. Não é você encomendar o que eles já façam. Quando eu aprendi em 2012 sobre isso, era justamente olhar assim. Cara, quem está usando a hashtag do bis? Ah, tem esse aqui. Essa pessoa fez uma publicação do bis muito divertida. Tem um cachorrinho dela lá e tem uma caixa de bis. Pô, legal. Vamos patrocinar essa publicação? É um consumidor de verdade. É uma pessoa que, de fato, fez esse post. Ah, mas eu queria alguém que faz o GC profissionalmente porque ele tem a pegada de construir uma coisa meio caseira, mas no final ele segue um briefing, ele segue um roteiro, ele segue aquilo. Vai ser mais fácil para mim. Legal. Mas não esqueça que a finalidade é parecer com o usuário. É parecer com o consumidor. Então, se no final você contratar 10 OGCs profissionais para criar, todos vão ter uma carinha que parece ser de usuário, mas se eles forem muito populares, daqui a pouco terem mais influenciadores, se tornarem influenciadores, deixa de ter a cara do GC. Então, o meu conselho aqui como alguém do Branding Todo Podcast, alguém como host, é cuidado, não saturem esse mercado por agora. Simplesmente vão olhando, vão conversando com os consumidores até para desenvolver uma relação muito saudável. Quem faz isso muito bem é a Salve. A Salve, que é a marca de cosméticos, eles têm um fórum de discussão com consumidores reais que testam produto, que dão feedback do produto, que sugerem produtos novos e eles conversam com as pessoas que estão ali. em algum momento quando essas pessoas dão um depoimento, eles podem usar esse depoimento dentro de uma comunidade. E aí sim, você tem o GC Raiz, que é a pessoa mesmo que usa dizendo que ela não gostou, que ela achou ruim, que a Salve já fez recall de produto em maquiagem, em beleza. Você não vê recall de olha, devolve o seu hidratante que ele tem um recall. Você não tem isso. Mas a Salve fez, porque ela tem respeito ao consumidor. E aí, eu queria fechar, então, com três conselhos de Isabela Marte para marcas que vão fazer o GC em 2024. Acho que a primeira dica para marcas que vão produzir conteúdo do GC em 2024, ou em qualquer outro ano, mas principalmente agora. Daqui pra frente. Daqui pra frente. A primeira de todas é não esquecer por que o GC surgiu, que é o que você estava falando antes. Não esquece o porquê que surgiu o GC, por uma saturação de rostos sendo pagos para falarem de marcas. Então, no fim, desde... Eu estava vendo uma pesquisa que era assim, desde sempre, a indicação de um amigo é mais forte do que tudo. Então, e há muitos anos, é uma coisa que não muda nunca. Então, é assim, você pode ter um influenciador, o GC... Se um amigo fala pra você, esse copo aqui, ele é o único de vidro que eu tenho que não quebra. Compa pra tua casa. Quebrou dois copos já quando eu fui na tua casa? Compre esse daqui, caceta. Você vai comprar o copo. Mais que alguém que fosse falar. Então, não esquece que isso é o mais valioso. O GC é a tentativa mais próxima hoje em dia que a gente tem disso. Então, não se esqueça que é literalmente você ter a autenticidade de alguém falando com um amigo, indicando pra um amigo. Se você tira isso, esteriliza o discurso, você está tirando a... A razão. Exato. E a razão do porquê existe o GC e porquê dá tão certo. Então, manter a naturalidade, manter a autenticidade de cada um dos produtores e ter uma diversidade de pessoas pra que você enriqueça o discurso da sua marca com caras de consumidores diferentes que você teria no seu negócio. Acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto é você debruçar mais e entender mais sobre conteúdo. Eu acho que tem muita marca que fala o GC, tá todo mundo fazendo. Onde que eu acho o GC? Ah, e aí pesquisa ali, acha alguém o GC pra produzir. Se você não está, eu falo que eu sou assim, heavy user, não muito, mas eu falo que eu sou heavy user de TikTok ou de Instagram, porque eu tenho horários no dia que eu faço pesquisa. Então, eu fico no TikTok intencionalmente entendendo as raízes do porquê que um conteúdo me prendeu. Cara, já vi vários conteúdos exatamente como esse. Nessa mesma vibe aqui. Então, olha, tá mudando. Antes era um pouco mais curto, agora tá mais longo, agora estão fazendo desse jeito tal. Então, se você não consegue entender como que as redes sociais estão sendo produzidas e consumidas, muito dificilmente você vai conseguir identificar bons produtores de conteúdo pra trazer eles pro seu time, sabe? Dificilmente você vai fazer uma boa estratégia de tráfego, por exemplo, pra entender o que que seriam os maiores quebras de objeções no teu negócio. Às vezes é isso, é falar esse copo não quebra, todo de vidro quebra e você não quer ter tanto copo de plástico na tua casa, então compra esse de vidro. Às vezes você falaria o copo tal, com o design, tipo assim, caguei pro design, ele não quebra. Às vezes era isso e um consumidor te falaria isso, mas às vezes você como dono de marca você não pensaria nisso porque não foi assim que você pensou no produto necessariamente, entendeu? Então eu acho que nem sei quantas foram, mas assim, eu acho que o primeiro é não esquecer por que que surgiu, não pode perder a autenticidade, senão não é mais o GC. É publicidade. É publicidade. É, você tá só maquiando isso. Você tá maquiando, exatamente. O segundo ponto é, então, você manjar de conteúdo, porque se você não tem um departamento de conteúdo, alguém que manja de conteúdo, ou você mesmo, se você tem um negócio pequeno que você faz muita coisa ali e tal, se você não entende de conteúdo, não entende o mínimo de comunicação pessoa pra pessoa, provavelmente você não vai saber identificar quem são bons produtores, o que que é um bom conteúdo, você tem que estar nas plataformas consumindo. E eu acho que o último é você fazer tudo direitinho, como se fosse uma publicidade, porque no fim é. No fim, é uma troca comercial de audiência, imagem de alguém, enfim. Com a finalidade geral. Exatamente. Então é uma prestação de serviço com direito de uso de imagem. Então não é porque é mais barato, não é porque as pessoas que fazem o GC ainda estão se profissionalizando, que você deve fazer isso de forma não profissional, porque isso corre risco pra você, seja você uma marca ou você um produtor de conteúdo do GC. Maravilhosa. Gente, aula, foi uma aula esse episódio de hoje. Eu vou ouvir ele. Escuta que você mesmo falou coisas muito legais. Às vezes eu falo, e aí eu escuto e falo, nossa, eu falei isso? Que esquisito. Eu sempre reviso todos os meus episódios também, e às vezes eu olho e falo, gente, esse episódio foi bom, né? É, aí você anota, começa a notar e fala, caramba, cérebro. Não posso ceder essa mensagem aqui não, pra falar no próximo. Então assim, muito obrigado pela generosidade em compartilhar o seu conhecimento sobre o GC, aqui junto com Cidadãos. Pra quem ainda não conhece a Isabela Mate, como encontro ela nas redes sociais? Você me encontra através do Instagram, eu te esculpo a todo lado, você vai pra todos os lugares. Instagram é Isabela, com S e um L só. E Mate, então, Isabela Mate, M-A-T-T-E, que nem o Chamate. E aí, através de lá, você encontra o TikTok, é Isabela.Mate, aí enfim, tem YouTube, o Imatize, que é a empresa de educação e o portal de notícias do digital. Então, tem todos os outros lugares. O meu podcast, você podia ir no meu podcast, né? Pois é, a gente precisa renovar, porque no outro, no enquadro do podcast, que foi o podcast anterior… Eu faço sozinha, mas eu acho muito legal trazer alguns convidados pra gente responder uma pergunta juntos, sabe? Podemos, podemos. O Enquadro, até hoje, eu recebo gente mandando DM falando, eu assisti você no Enquadro. E super… E tipo, já sumiu, agora eu já tenho outro. Exato. Eu tô focada, mas eu acho que seria muito legal, porque dá pra gente trabalhar coisas tanto profissionais quanto da vida, assim, sabe? E juntar tudo isso, um bololô. Juntamos tudo. Gente, sigam a Isabela Mate no Instagram, vocês vão aprender bastante. Principalmente se você é um pequeno, empreendedor ou médio. A Isabela tem produtos muito legais pra quem quer começar essa jornada de construção de conteúdo. A Isabela faz algumas análises de marcas que poderiam trabalhar melhor os conteúdos gerados pelo usuário. Por isso que ela está aqui nesse episódio. Ela já fez várias análises de campanhas que perderam a oportunidade de envolver o consumidor no seu desdobramento. Inclusive, posso fazer um adendo? Faz um adendo. Eu sei que já tá no fim, tipo assim, tchau. Se você chegou aqui, você pode falar que tem uma surpresa no fim. Porque a última que eu fiz foi do Burger King. E aí, eu falei que o Burger King… E a sua do Burger King pra mim foi assim… Sabe, meu querido, é isso. E aí, as pessoas falando… Ai, mas eles atingiram o que eles queriam. E aí, você chegou bravo. E falou, não atingiram. Não, eu entendo disso. Eu falei, vai, é isso. Eu tava muito ali do seu lado, sabe? Sabe aquele baby daquela mulher que fica assim? Aquela mulher que fica… Tipo, já acabou, Jéssica? Não, ela fica assim, enquanto um cara tá falando, aí ela fica… Pra repórter, sabe? Eu tava exatamente assim do seu lado. Porque eu fiz do Burger King e falei assim, e se fosse com o Romário? Tipo, tudo bem que era a promoção, mas se a gente fosse falar de maior ou de tamanho, podia ser o Romário, né? Porque o Romário, ele tem aquelas entrevistas que fala, ah, o Haaland ou o Romário? Eu, eu, eu. E ele podia falar mas fale bem ou fale mal, fale de mim. A marca atingiu. Aí eu, gente, vocês são burros, tipo, não é possível. Você que pensa isso, você não tem nenhuma noção. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Não, a pessoa tem que comprar, entendeu? Não falem, fiquem caladinhas, silêncio. No fim, tem gente que, tipo, ia no Burger King, não ia fazer nenhuma diferença e agora fala, não vou, não vou levar meu filho só de birra, sabe? Exato, exato. Não, nesse vídeo que eu fiz revoltado, que são os lapadinhos do Brandy, que é a lapada ali pras pessoas aprenderem de uma vez por todas. No final eu falo, e se você ainda continua acreditando nisso, pode sair, pode ir embora. E aí, eu recebi um follow de algumas pessoas, eu recebi, e as pessoas vieram me cobrar, tipo, elas me mandaram uma mensagem falando assim, nossa, não é porque eu não concordo com você que eu tenho que deixar de seguir, mas você está mandando eu ir embora, é pra eu ir embora? E a resposta é, tipo assim, sim, porque não é um ponto de concordar ou não concordar, meu bem. Não é uma questão, ah, eu não concordo. No final, não é uma questão lógica e teórica. Se as pessoas estão falando mal de você e você está destruindo a sua reputação, não vai gerar venda. Não é questão se você concorda ou não concorda comigo. E se você está aqui pra aprender branding, você só vai ficar, tipo, refutando tudo que eu estou falando, é melhor não estar aqui. É melhor ir embora. E aí, teve uma das pessoas que comentou que falou isso, tipo assim, nossa, eu gostava tanto do seu conteúdo e agora você mandou eu ir embora só porque eu não concordo com a sua opinião. É pra eu ir embora mesmo ou eu posso ficar? Aí, quando eu entrei no perfil dela, ela já tinha parado de me seguir. E aí, eu quase respondi, gata, você já me deu a resposta, você já parou de seguir. Então, o melhor é que tem gente na internet, é que eu, sei lá, eu não sei se a pessoa não tem o que fazer. Porque, tipo assim, eu fico olhando meus filhos, tipo, eu já tenho que olhar, vou ter que buscar na escola, tenho que comprar um negócio de material e coisa e tal. Eu fico, em que momento eu ia falar, eu posso parar ou não posso? Você deixa ficar ou não deixa ficar? Tipo assim, em que momento? Gata, o celular é seu. Gente, se você gostou desse episódio, não esquece de dar cinco estrelas no seu player favorito, mandar para pelo menos três cidadãos, ou três pessoas que ainda não são cidadãos da Galileia, para que elas consigam ter o seu passaporte para entrar nesse mundo de conteúdo sobre branding, onde você vai construir marcas fortes, mais humanas e mais responsáveis. Não esquece, manda para três amigos, senão você, cidadão da Galileia, vai ter o seu passaporte cancelado e não poderá entrar na Galileolândia. Eu vou te bloquear em todos os lugares, você não vai poder ver mais nenhum conteúdo meu, beleza? Um abraço, vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. Branding Tudo Podcast.